Este vídeo é um oferecimento de loja PSN Games, use o cupom ICWOLF e ganhe 5% de desconto em jogos digitais para consoles, links na descrição. E aí moleque, beleza? ICWOLF aqui com vocês com mais um vídeo. E estamos aqui em Destiny, normalmente com vocês, molecada. Eu insisto no game, cara, não adianta. Eu gosto do Destiny e vou continuar publicando o vídeo até onde der, beleza? É o seguinte, o vídeo de hoje vai ser uma notícia aqui pra vocês, que tomara que seja verdade, ou espero que mude, ou espero que melhore, como sempre. Mano, a esperança é a última que morre, beleza? Então vamos lá. Quem passou a sua notícia aqui para a gente foi o Klaus, o Klaus que faz parte do meu clã de Destiny. E mandou lá no grupo pra gente, então eu quis trazer aqui pra vocês essa notícia aqui da Eurogamer, beleza? É um site especialzinho aí, beleza? Que é confiável, certo? Então é o seguinte, Bungie altera o sistema de matchmaking de Destiny. Isso mesmo. Há muito tempo que um debate pendura na comunidade de Destiny. O debate diz respeito ao sistema de matchmaking adotado pela Bungie. Embora inicialmente o matchmaking dessa primazia, a qualidade da ligação, alguns meses depois do lançamento da expansão da The Taking King, a Bungie alterou o sistema para dar importância ao skill, impedindo assim que jogadores mais fracos jogassem com jogadores mais fortes. Isso é como funcionava depois da The Taking King. Começou a funcionar a base de matchmaking, a procura de players para se jogar contra, ela funcionava dessa maneira depois da The Taking King. A base de skill. De skill, certo? Então é o seguinte, o principal problema do matchmaking por skill é que nem sempre a qualidade da ligação, que seria da internet, das partidas era melhor. Causando frustração entre os jogadores devido à latência. Isso mesmo. Depende de se você estava aqui no Brasil jogando com um cara lá no Cambódia. Nem sei se lá joga Destiny, mas tipo isso, tá entendendo? Então, era uma coisa que era muito ruim. E era comum as partidas começarem com os jogadores a menos de um ou ambos os lados. Começavam com pessoas a menos. Isso eu não acho tão ruim assim, dependendo do modo de jogo, certo? Porque você não demora pra caramba pra lotar. Igual acontece muito com o Overwatch, né? Só começa a partida quando tem todo mundo jogando, mas no meio as pessoas podem sair e entra pessoas no meio da partida. Enfim. Agora a Bungie parece ter voltado atrás na sua decisão, pelo menos em parte. No fórum da Bungie, vai estar explicando tudo lá pra vocês. É referido... Lá se refere que foram feitas alterações ao parâmetro do matchmaking. Fizeram alterações ao sistema do matchmaking no esforço para aumentar a qualidade das partidas. O nosso objetivo é reduzir o número de partidas que começam antes de estarem preenchidas com os jogadores. Para alcançar isso, vamos impedir mais cedo a variação de skill para os outros jogadores e de forma mais agressiva. Também vamos procurar por partidas com baixa latrência durante mais tempo, explica a Bungie. Especialmente, isso coloca uma ênfase maior na quantidade da ligação, no caso da internet lá, que vai funcionar. E menos importância no skill. Isso pode resultar em tempos maiores de matchmaking, em alguns casos, no sentido de procura, certo? Para alguns de vocês. Isso significa que vão encontrar oponentes fora da vossa variação de skills. No caso, você vai encontrar pessoas que estão com skills muito maiores que vocês ou muito menores. Esperamos que a troca seja melhorar o ecossistema do Crisol em geral, beleza? É o seguinte, minha opinião sobre o assunto todo. É o seguinte, é interessante. Eu, como sou um jogador mediano para baixo, em Destiny, então, para mim, eu prefiro jogar com pessoas mais fortes que eu. Uma vez eu escutei, eu estava jogando a eliminação, fazendo uns treinos aí, meio doido, para mim melhorar um pouco mais no Osiris, para mim jogar o Osiris, certo? Eu joguei com uns meninos, que eu não vou lembrar o ID deles agora, só que eu joguei com ele, acho que umas 5, 6 vezes e eu perdi. Eu não estava com o time fechado, mas eu estava jogando a eliminação. E eu perdi 5 partidas seguidas. E eu morria mais do que matava. E, às vezes, eu matava a mesma coisa, eu matava até mais, mas, enfim. Eu joguei umas 5 partidas e perdi. O que aconteceu? Eles me mandaram mensagem, perguntando se eu não cansava de perder. Aí foi o que eu respondi para eles. Eu estou ganhando muito mais do que vocês. Por que isso? Quando eu jogo, eu sou um jogador mediano para baixo, quando eu jogo com um jogador mediano para cima, eu só tenho a ganhar. Porque assim eu aprendo spot de mapa, assim eu aprendo a mirar melhor, e assim minha gunfight e minha gameplay fica melhor. Se eu jogar com os jogadores que são fracos, que são iniciantes, ou que tem algum tipo de dificuldade de jogar um modo multiplayer, FPS, ou qualquer tipo de jogo que seja competitivamente ou não, o cara que joga pior que eu, vamos dizer assim, eu não vou ganhar nada com isso. E sim ele, porque ele joga pior que eu. Dá para você entender a minha lógica? Então quando eu perdi as 5 partidas, na realidade eu ganhei, porque eu estava treinando. Eu não estava me importando se eu ia ficar negativo, eu não estava me importando se eu ia ganhar uma partida. Eu estava me importando se eu ia aprender alguma coisa com aquelas partidas ou não. Como eles estavam jogando melhor, embora eles estavam em time fechado, e eu estava sozinho, caindo com pessoas aleatórias, que jogavam pior que eu, ou o mesmo nível que eu, só que eles não estavam se comunicando, não estavam em par e não estavam em nada, porque eram pessoas aleatórias. Então a minha dificuldade era muito maior, entendeu, do que a deles. Eles estavam se comunicando, já sabiam jogar entre si. Então essa diferença é muito importante para a pessoa que joga mal. A pessoa que joga bem, hoje, pegar uma com skills equivalente a dela, é interessante. Só que estava acontecendo isso, muitas vezes, eu já vi falar, o pessoal falando, o próprio Giovanni que joga Destiny junto comigo, ele falava que os prós do Destiny, vamos dizer assim, alguns deles reclamavam, um deles, que eu não lembro o nome agora, falava assim, meu, eu estou jogando aqui, eu estou caindo com cara de Dubai, tá ligado? Tipo, mano, não tem muito sentido, minha conexão não vai dar lá, não vai dar certo, vai ficar muito ruim a conexão. Embora a conexão do multiplayer do Destiny, do Crisol, por exemplo, é muito quebrada, a conexão é ruim, entendeu? Ela favorece quem tem a conexão ruim. Quem tem lag tem vantagem sobre o jogo, não é sempre que acontece isso, tá bom? Mas muitas das vezes, quando você tem um lag porque sua internet é ruim, ou porque você tem um lag porque você está usando algum tipo de trapaça no jogo, você vai ter vantagem em cima. Eu jogo os multiplayer online faz muito tempo, cara, e é o primeiro jogo que eu vi que acontece isso. Quem tem a conexão pior prevalece no Destiny. Embora assim, eu falo pra vocês que o Destiny, e enfatizo isso 100%, que o Destiny não foi feito pra ser um jogo PvP. Ele foi pra ser um jogo PvE cooperativo. Era uma proposta diferenciada. Hoje o Destiny está sobrevivendo ao PvP. O PvE dele está muito mais fraco do que antigamente. Mas é um jogo excelente, é um jogo bom que eu gosto, embora já enjoei conforme, tipo, como eu jogava antigamente. Não é a mesma coisa, claro que não. Estou jogando um jogo quase 3 anos, é comum acontecer isso. Mas enfim, moleque, cara. Eu espero que melhore o PvP do Destiny. Eu sei que não é todo mundo que gosta, mas os sobreviventes do Destiny que estão ainda ralando no Destiny, eu acho que estão esperando por isso, uma melhora na conexão, uma melhora no PvP. Eu acho que a meta do jogo, em questão de relação a armas, do que são usadas, é meio que quebrou o jogo. O jogo é quebrado, entendeu? Tipo, algumas coisas... Tipo, a Band tentando fazer com que todo mundo ganhasse, que os jogadores com poucas skills conseguissem ser um bom jogador entre aças. Por exemplo, você correr hoje no mapa, sem, tipo, a torta direita ir atirando com uma 12. Como eu sempre falava antes, me criticavam, que, tipo assim, é muito mais difícil jogar com uma Sniper do que jogar com uma 12. Eu continuo com isso na minha cabeça. Porque você dar um Headshot é muito mais difícil do que você... Exigir muito mais skill do que você correr no mapa e dar um tiro de 12. Não estou desmerecendo ninguém mesmo, porque eu jogo de 12 hoje. Eu esqueci Sniper, porque a meta que está hoje, eu, sendo o jogador do nível que eu sou, eu não vou conseguir dar um tiro de Headshot na cabeça sempre. Entende? Tipo, às vezes a pessoa pensa que estou criticando o Dozeiro. Não, eu não estou criticando porque hoje eu sou um, certo? Eu sou um cara que joga só de 12, eu não jogo mais de Sniper, e eu jogo colando granada. Porque eu segui a meta do jogo. Tipo, isso... A Band fez com que eu... Que era um jogador mediano para baixo, eu jogava um mediano... Mediano, vamos dizer assim. Eu não sou mais para baixo. Porque eu consigo apelar no jogo, colando granada e atirando com a 12. Entendeu? Embora essa meta que está hoje no Destiny foi a pior época de 12, vamos dizer assim. A pior meta para a 12, vamos dizer assim. Elas não estão tão efetivas, mas as primárias estão tão merda, e as Sniper tem que ter um skill muito alto para você jogar de Sniper. Tipo, efetivamente, estou dizendo. Não estou dizendo que você joga com a Sniper em uma, duas partidas, e consegue dar aí, tipo, 10 Headshots, que você é pró de Sniper. Não! Estou dizendo assim que você seja um jogador de Sniper efetivo. Tipo, eu sou um jogador que eu posso jogar de Sniper, e eu dou de frente com o dozeiro, dou de frente com o cara de primário, e eu consigo matar. Entendeu? Eu não sou um jogador assim, eu nunca fui. Eu sempre fui um body shooter, vamos dizer assim, né? Body shooter, enfim. Tipo, eu sempre atirava no corpo, tipo, dois tiros, eu atirava lá de vez em quando na cabeça. Enfim, meu, essas são as minhas opiniões. Eu gosto do jogo, é legal quem está curtindo o jogo ainda, está naquele hype bem legal no jogo ainda, é bem legal isso. E quem não está, meu, não é um jogo ruim, não adianta ficar falando mal, tipo, cuspir no prato que comeu, ou o que continua comendo. Porque é um jogo legal, é um jogo que trouxe inovações, tipo, no mundo virtual, vamos dizer assim, tanto na nova geração, como na antiga geração de videogames. Meu, fenomenal o jogo, não tenho nem o que dizer. Beleza, vou ficando por aqui, se vocês tenham gostado do vídeo, vou agradecer o Klaus aqui novamente, que mandou a notícia pra gente. Desculpa aí se eu enrolei muito, quis me expressar um pouco aqui com vocês, e trocar uma ideia, porque eu gosto do jogo, eu sei que comunidade, muitos ainda não jogam, muitos ainda não gostam, embora, enfim. Beleza, moleque cara, eu vou ficando por aqui, não precisa de like aquele favor, se possível, se inscreva no canal, valeu, falo e fui! Cê é louco, joane, meu amigo, cê é o pai do sniper, valeu, coringa.